18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a gente está aqui para buscar informações a respeito das ocorrências do final de semana com destaque para a cidade de D. Pedro, onde foi preso um homem acusado de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e também roubo de moto. Nossa equipe começou com o comando aqui do 18º que deu mais informações a respeito do caso. Em questão de ocorrências, final de semana, ele foi um final de semana bem tranquilo. De ocorrências importantes, só tivemos uma, que aconteceu na cidade de D. Pedro. Foi, na verdade, uma dupla que estava andando ali pela Avenida Loureção, lá próximo já do quartel de D. Pedro. Aí a viatura verificou a atitude suspeita dele e resolveram abordar. Durante a abordagem, com os indivíduos não tinha nada de margem, de listo, a não ser uma grande quantidade de dinheiro, que isso não é anormal. Aí, puxando os dados do veículo, da moto que eles estavam, verificaram que a cor da moto não batia com a característica que estava sendo apresentada ali. Aí também o indivíduo começou a entrar em contradição, forneceu o nome errado. Aí foi o que levantou uma maior suspeita. Ele também disse que era de Pedrilhas, era fora da cidade, estava há dois meses lá e tudo mais. Mas aí os policiais resolveram ir até a casa dele para buscar a documentação certa dele, porque ele podia ter alguma medida protetiva, uma medida restritiva, alguma coisa assim, contra ele, para ele estar fornecendo o nome errado. Ao chegar na sua residência, na residência do cara lá em D. Pedro, numa casa alugada, que ele estava lá, verificou-se que possuía uma arma, um 38, com oito munições intactas, além de droga, que era cocaína, uma quantidade considerável de cocaína, e loló, um vidro cheio de loló, além de facas, celulares, outras coisas que já tinham por lá, de listo. Aí essa dupla foi apresentada aqui na DP de Presidente Dutris, no sábado. Nossa equipe conversou com o Tenente Luiz Paulo, que deu maiores detalhes sobre o policiamento durante esse período de final de ano. Desde a semana passada, a Polícia Militar trabalha de forma diferenciada na região do centro, com aumento de efetivo, com equipes trabalhando, principalmente na área comercial. A gente aumentou o policiamento ali na área comercial, que é onde a área, a nossa mancha vermelha criminal, nos finais de ano, na época de Natal, final de ano. Existem mais delitos do tipo de roubo, furto, furto simples. Aí aumentou-se, teve mais um policiamento lá. Aí tem as operações que não são feitas nos finais de ano, as operações de final de ano seguro, são feitas na cidade também, para prevenir esses pequenos delitos. Aí, vamos dizer, já é um fruto, esse primeiro final de semana, já é um fruto de um resultado desse tipo de policiamento. Esses são os detalhes aqui diretamente do 18º Batalhão e a gente segue aí direto dos estúdios.